Quem é que tá preso na zona de conforto? Levanta a mão. Levanta a mão. E diz assim, que merda. E sabe o que é o pior? Muitas vezes na zona de conforto, tem pessoas que estão presas na zona de conforto, e a zona de conforto é trabalhar, é só trabalhar. Quem é que tá preso na zona de conforto, só trabalhar, trabalhar, trabalhar? Isso é zona de... Zona de conforto não quer dizer que é fácil, não. É um ambiente conhecido, que você não consegue sair dele. É um ambiente pernóstico, que não te faz bem, e você não consegue mudar. Então vamos falar de zona de conforto. A vida começa, quando a zona de conforto, cutuca quem tá do teu lado e diz isso pra ela. Zona de conforto é uma combinação de mentiras, com data de validade já vencida. Você vai entender o que eu quero dizer com isso. Quem conhece esse cara? Quem é fã dele? Dá um gritão aí pra mim, vai. Ele diz assim, o destino não é para aqueles que procuram conforto. O destino é para aqueles que são ousados e determinados, e que estão dispostos a suportar algum desconforto. Gratificação odiada. E ir pra onde o destino nos leva, de forma corajosa, é enfrentar o desprazer. Então olha bem pra mim. Zona de conforto é uma sensação gostosa, anestesiante, porém mortal. E você vai entender isso. Zona de conforto é um caminho seguro, entre aspas, mas direto e disfarçado para o fracasso. Quem é que tá na zona de conforto? Levanta a mão. Deixa eu piorar a situação. A zona de conforto não é uma coisa generalizada. É uma coisa setorizada. Tem pessoas que estão na zona de conforto no seu casamento. Quem tá na zona de conforto no seu casamento? Levanta a mão. Isso é uma merda. Depois da zona de conforto é o adultério ou o divórcio. Eu tava falando pro grupo de mentorados do Bruno Avelar ontem. Ontem? Antes de ontem. Eu conheci uma mulher e ela tava na zona de conforto conjugal. Ela era uma mulher muito atarefada, muitas coisas pra fazer, e ela tinha sempre um checklist. Colégio de filho, faculdade de outro filho, trabalho, academia, tratamento de pele. E aí? Dentista, tá, tá. E o casamento nunca tava no checklist dela. E aí ela tava na igreja, e aí chegou, ô meu marido, eu não aguento mais. Choro gago. Tá gaguejando o choro? Não aguento mais. Estranho o choro dela. E aí, eu vendo aquele choro estranho, passando os amigos, Paulo, vamos dar uma força aí pra amiga aí? Eu olhei pra cara, rapaz, não vou não. Não, Paulo, dá uma força aí, diz uma coisa, né? Cara, sempre que me pediram isso, nunca deu certo. Eu disse, não, não, Paulo, dá aí, uma coisa tá bom, então fala, filho. E ela disse, meu marido, vive na pornografia. pensa em uma coisa vitimada, estranha, forçada. E eu já empacientei dali logo, aí fiquei olhando pra ela, falando marido, pornografia, os vídeos e tal, e aí eu disse, sério? Ela disse, sério? Isso é pecado? E o diabo, e ela fala assim, bem, 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 o diabo entra na minha casa pela televisão, da pornografia. Eu disse, é, pornografia é uma merda. Mas, fica tranquila, tá tudo certo, cada um tem um marido pornográfico que merece, filha. Valeu, boa sorte. Paulo Vieira, de novo, não, porque eu já tinha feito isso outra vez. Volta aqui. Eu disse, amigo, amigo, você quer uma palavra de verdade? Sim, sim, eu quero, porque eu não aguento mais pornografia na minha casa. Ele disse, tá certo. Você transformou teu marido no mendigo sexual. Teu marido, fica assim, ele quer um pouquinho, uma pegadinha, assim, só um pouquinho, tô com fome, só me bitocadinho, um pouquinho, assim, dá um pouquinho, só pegar assim. Você transforma teu marido no mendigo sexual e tá reclamando e tá na pornografia. O cara mendiga por sexo, por carinho, por afeto. Olha a cara do teu marido, qualquer um vê que é um mendigo. É. Você vê um marido que tem sexo? Ele parece um mendigo. Se você... Temos aqui, inclusive, mas deixa, vou ficar olhando pra baixo, vou ficar olhando assim. Então, o que é que eu tava falando? Não vou olhar pra ninguém. O que é que eu tava falando aí? Vou parar numa mulher aqui, pra uma outra amiga. Vamos lá aqui. e aí transforma o marido no mendigo. Ele implora por carinho, por sexo, por um toque, por um afeto e não tem. Meses sem um toque, sem um carinho, nadinha, nem nada. É, nada. E ele vai virando o quê? E num lar, quem manda no sexo, quem é que manda no sexo no lar? A mulher se faz se ela quiser, se quiser não faz, se fizer é violência sexual, vai preso. É ou não é? A decisão do sexo na casa é mulher, faz se ela quiser. Mas aí tem dor de cabeça, tem enjoo, tem enxaqueca, tem TPM, tem aquelas até que andam com modos e dizem, pois não, tô naqueles dias. Cara, que mentira. Isso é jogo baixo, fingindo que tá naqueles dias. E o cara vai se distanciando e vai virando um mendigo. Mendigo não tem caráter. Mendigo não tem escrúpulo. Mendigo é faminto. Qualquer porcaria podre ele come. Qualquer merda que ele encontra em qualquer canto ele come. Qualquer papel sujo de picolé ele vai lamber porque ele é um mendigo faminto. e eu disse isso pra ele e quem tornou ele esse mendigo? E agora tá reclamando? Teus problemas nem começaram, filha. Nem começaram. ou você sai da zona de conforto sexual do teu casamento ou os teus problemas nem começaram. Porque só doido confia no mendigo do teu marido. Eu não quero um cara desse nem perto da minha casa. É fácil ele se agarrar com um poste. se esfregar no gato. É. Mendigo é perigoso. Alguém tem que botar o mendigo na sua casa? Eu que não ponho mendigo sexual na minha. Pobre da minha empregada. Vai ficar sendo assediada. Eu não tô brincando. Eu já vi homens sérios fazendo coisas terríveis porque se tornaram mendigos sem caráter. Porque aquela mulher em alguns casos o próprio homem decidiram empurrar a vida sexual com a barriga como se não fosse acontecer nada. Quem tá entendendo o que eu tô dizendo? Mas fica tranquilo. Tá tudo certo. Cada um tem. um marido ou um mendigo que merece. que merece. Obrigado.